de grandes e médios produtores. Além disso, tem a fazenda, que não é da empresa, mas é uma fazenda sobre a qual a gente tem acesso e tranquilidade. E, além disso, os elementos do curto prazo. Quais são os elementos do curto prazo? Elementos do curto prazo, o curto prazo está apoiado na flexibilidade operacional e na modularidade. A gente vai poder trabalhar com qualquer gordura ou óleo vegetal, então, podendo trocar conforme o preço e facilidade de suprimento do material. Além disso, vai haver a produção do pinhal-mão, como eu mostrei, ela continua existindo, e a possibilidade de trabalhar com as outras oleaginosas também. De qualquer maneira, o fluxo de caixa que está aí, ele considera só uma produção baixa, uma necessidade baixa no primeiro ano e ainda razoavelmente baixa no segundo ano. Por fim, a gente está abrindo aí uma conversa com uma possibilidade de trazer DND da Amazônia, o custo de transporte pode ser alto, mas vai permitir que a gente se abasteça e saia a tenda, pelo menos, ao break-even. Então, a empresa é, na realidade, ela tem uma produção de 10 milhões, a gente planeja em quatro anos dobrar essa capacidade e depois, mais quatro anos, triplicar em relação à capacidade original. Tem uma série de parcerias que já estão estabelecidas, para diferentes objetivos que se pretende alcançar. A mão de obra está aí, diretamente, na produção 20 colaboradores, e na parte indireta, administrativa, oito colaboradores. Outro fato importante são os benefícios fiscais, que a gente está explorando nas três esferas de poder, tentando conseguir o máximo e a melhor situação para a empresa. E a localização que foi programada em Três Lagoas, por quê? Porque está no estado onde se permite montar essas cooperativas, dentro do modo que a gente quer montar, e tem uma grande facilidade de logística com acesso hidroviário, rodoviário e ferroviário, que torna muito interessante, em termos de flexibilidade, para vender o produto, facilitando, de certa maneira, a exportação também. Bom, o investimento seria de R$ 4 milhões, segundo o orçamento que a gente fez. Aí do lado tem esse gráfico onde a gente está, onde a produção vai tomando a produção, chegando na capacidade instalada, aos poucos. E o fluxo de caixa resultante desses detalhes e outros é bastante favorável. Ele conta aí com investimento de R$ 4 milhões. A gente olha que no ano 5, o fluxo de caixa para os acionistas, ele dobra, porque, na realidade, aqui houve, a gente foi dobrada a capacidade da planta. Que são os detalhes que tem aqui. No fim das contas, esse investimento no ano zero, colocado em R$ 4 milhões, não é esse valor, porque o que a gente está propondo aqui é diferente, e os acionistas, na realidade, colocariam valor inferior, próximo da metade disso daí, tornando, então, mais atrativo ainda. Tá bom. Mas, de qualquer maneira, com esses números, o VPL a uma taxa de desconto real de 20%, a gente estaria falando de um valor presente líquido de R$ 12 milhões, R$ 12,5 milhões. Isso considera a taxa de desconto real, fluxo de caixa do financiamento que está embutido aí nominal, e um benefício fiscal, que é o selo de combustível social, que é o programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 10%. Bom, tem uma série de coisas que não considera, tem muito mais coisas que não considerado do que considero, que é, a gente quer ficar conservador, e essa aqui é uma previsão dos lucros. Por fim, a nossa proposição é essa, a gente gostaria de ter um capital de cerca de R$ 2 milhões, de reais, e garantias, que fossem dadas garantias para que fossem levantar no crédito estatal também, na hora de R$ 2 milhões, cuja exposição vai ser bastante curta, porque o prazo de entrega dos equipamentos é baixo, e as garantias podem ser trocadas de outras garantias externas ao negócio para os equipamentos. Em contrapartida, a nossa oferta é essa, participação em capital social, a gente tem flexibilidade nas opções de saída para o investidor, a gente acha que esse é um investimento em portfólio, um investimento relativamente baixo, num setor que está em consolidação e que abre bastantes oportunidades, a gente está oferecendo conhecimento, motivação, nossa, um modelo de negócio que está em desenvolvimento, ou seja, cada semana a gente tem um quadro novo, sempre melhor, e a gente vê como uma cabeça de ponte para outros investimentos, um contato que o investidor vai ter, e que vai abrir talvez oportunidades maiores e mais interessantes para ele. Acho que sobrou tempo, está aí, obrigado. Obrigado. Obrigado.